Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, agradeço-lhe a questão. Começo por dizer que de facto estamos de acordo no diagnóstico que o Partido Socialista trouxe o país e ainda ontem vimos, ainda hoje estamos a ver em hospitais da área metropolitana de Lisboa 17 horas para ser atendido, 17 horas, o número 17 devia ser dado a todos os deputados do Partido Socialista. Deviam todos experimentar esperar 17 horas para ter qualquer coisa, para saberem o que é estar à espera 17 horas. Numa urgência. E dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado, eu agradeço-lhe o elogio das redes sociais, não sei se já me segue, aproveito para fazê-lo, se não o faz pode fazer agora. O Instagram é aquele que mais gente segue em Portugal, político, por isso pode-se juntar e fazê-lo. No TikTok também, no Twitter, onde quiser. E aí, Sr. Deputado, garanto-lhe uma coisa, não será as redes sociais monótonas do PSD, que parece que está tudo a morrer ali, devagar, para estar aqui, para morrer. E depois com umas fotografias assim manhosas, não será isso. O Sr. Deputado, vá, vai conhecer um mundo novo, de força, de energia, de ambição. De ambição, de ambição. E no TikTok também, porque não, Sr. Deputado, se quiser também, até podemos fazer um vídeo conjunto, se quiser. Agora, para lhe responder diretamente. Oh, Sr. Deputado, nós estamos muito à vontade por isto. E eu até tive a preocupação de ver os dados hoje, para ver se a questão, ou uma possível questão nesse sentido, fazia alguma lógica. O Chega tem um património que já é seu em 5 anos, de presença desde 2019 neste Parlamento. O Chega, em todos os orçamentos, sublimo em todos, Sr. Deputado, foi dos partidos que mais propostas apresentou para valorizar os profissionais de saúde, para valorizar o Serviço Nacional de Saúde, para fazer uma coisa que o PSD também concorda, que é que o setor social e privado sejam envolvidos. O Chega propôs, o PSD também propôs, a valorização dos salários, nomeadamente profissionais de saúde, que os senhores votaram contra, em muitos orçamentos do Estado. E, ao Sr. Deputado, deixe-me dizer isto, há pelo menos 2 ou 3 orçamentos em que mais de 40% das propostas do Chega para valorizar a saúde, os seus profissionais, para lhes garantir segurança nos hospitais e nos centros de saúde e o PSD votou contra. Nessa matéria, há um partido que está do lado da saúde em Portugal, é o Chega. Há um partido que ainda tem que mostrar que não vai outra vez fazer mal à saúde em Portugal, é o PSD. iens! . . . .